o que eu dei naquele congresso, vou aproveitar e já encaixar ela aí. Eu vou falar do professor Alcino na abertura da aula. É, então, ele... Tu sabe que tem um mestrado aqui em cirurgia, que eu participava. E aí eu apresentei para ele um que eu ia orientar, que eu orientei. E ele deu uma dica do assunto que podia fazer, que era a patologia do saco herniário. Então, aí nós fizemos esse trabalho. Então, pegamos lá uns 30, 40 pacientes, fez o anato patológico do saco herniário. O Jói está no centro cirúrgico. Tudo bem, Jói? Ei, rapaziada! eu convidei o professor Alcino para ser da banca. É, olha que coisa boa, que maravilha! Aí nós aproveitamos e já pedimos para ele fazer uma cirurgia. foi muito legal. O Criênia dele tem todos os capítulos da pesquisa que ele fez com histologia, tudo, é muito bonito isso. É, sim. Muito bom. Rona, boa noite, tudo bem? Castelã. O Castelã está entrando aí, não é? É. Olha o Jói aí, perdido no centro cirúrgico. Fala, Jói. Jói, desliga ali, ou melhor, liga o teu áudio. Ah, ok. aí, como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo. Excelente. Não estou te ouvindo, Jói. Fechou o microfone. Ok. Muito obrigado aí por essa prenda que você vai nos dar agora aí, né? Que essa palestra é maravilhosa aí. e então, assim, Santa Catarina sempre te agradece. Você é um amigão espetacular nosso, do nosso coração, né? E nada mais do que a gente terminar o ano com as pessoas que a gente mais gosta, entendeu? Dando informação legal, principalmente para os nossos estudantes, né? Da Black. Então, assim, fico muito agradecido em nome de Santa Catarina, do nosso webinar Santa Catarina, e você participar e fazer a finalização do final de ano, né? Acho que é por aí mesmo, não sei que horas a gente conversa, que se começa, o que o pessoal fala. Boa noite, doutor Jói. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Beleza. Oh, e aí, João, como é que está a questão? Opa! Bom, pessoal, eu só queria registrar aqui a minha satisfação de termos aí o nosso grande amigo Albino Sorbello, né? Como o nosso palestrante, fazendo o fechamento do nosso ano de webinars, é que eu estou numa reunião aqui que eu não posso deixar de participar por mais alguns minutos, mas eu pedi licença para quem está na reunião, eu vou fechar o meu microfone aqui, mas vou ficar com o meu fone de ouvido aberto, que eu não quero perder nada, tá? Então, meu boa noite a todos os amigos e o especial boa noite ao grande amigo Albino Sorbello. Muito obrigado, Castelão. Grande abraço, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Boa noite, doutores. Estamos ao vivo no YouTube. Podemos começar, então? Sim, Rafael. Faz o inicial para nós, por favor, aí, tá? Beleza, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aqui do Zoom. Boa noite, acadêmicos que estão acompanhando a gente pelo YouTube, né? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso webinar Cirurgia SC de número 40. Hoje a gente terá participação do apresentador doutor Albino Sorbello e como moderador doutor Joy Valtrich Jr. Antes de passar a palavra para o doutor Joy, eu vou passar o vídeo da nossa patrocinadora, a Marlix. e aí e aí e aí A gente vem dentro de toda a tendência tecnológica, que a gente já trabalha há 16 anos com materiais descartáveis, materiais dos grampeadores, famosos grampeadores que costuram, separam, seccionam, separam, que dão a possibilidade de fazer a cirurgia. Começaram inicialmente com a cirurgia aberta, com grampeadores grandes, hoje são pequenininhos, compactos, que permitem por mínimas incisões entrar, acessar a cavidade e operar. Essa foi a evolução até o momento. O que a gente vem propor para o cirurgião de cirurgia bariátrica e para os seus pacientes, o benefício da inclusão de uma empresa brasileira incluir um robô desenvolvido exclusivamente, focado para a cirurgia bariátrica e metabólica, cirurgia do apodidestivo superior. E a Marques vem se posicionando como uma empresa brasileira que busca o alto nível de qualidade, componentes de alto nível, entregar uma alta performance com um custo mais acessível e o produto nascendo aqui, ficando aqui e saindo do Brasil para o resto do mundo. Música 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 Então, passa a palavra o nosso moderador da noite, o Dr. Joy, que é vice-presidente da Sobrasil, Santa Catarina, cirurgião geral e endoscopista em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Um abraço a todos, hoje é o nosso 17º webinar de Santa Catarina, SC, é um prazer imenso eu conversar, falar com vocês sobre o nosso webinar, porque isso me traz bastante orgulho dessa iniciativa desses colegas de Santa Catarina, e que trouxeram várias palestras ao longo do ano, de extremamente competência de cada um, e com a sabedoria muito grande, e com informação maravilhosa para todos que acompanham a cirurgia, tanto da parte dos professores que nos assistem, de colegas, assim como na parte dos estudantes de medicina, que são os membros da Black. Então, hoje teremos o Dr. Albino Sorbelo, muito conhecido de nós, nós todos, ele é o cirurgião do aparelho digestivo, cirurgia geral, doutor em cirurgia do aparelho digestivo e de São Paulo. Ele vai nos brinhar com uma palestra que vai nos dar muito o rumo da vida, o que a gente passou e o que a gente vai passar, e eu vou deixar com ele para que ele converse sobre o seu tema, desenvolva o seu tema e está aberto para todos. Agradeço a audiência de todos, principalmente de todos os colegas de Santa Catarina e também dos colegas que nos acompanham em outros estados e na América Latina. Muito obrigado, boa noite a todos. Dr. Albino, a palavra está com o senhor. Boa noite a todos. Eu gostaria já de iniciar compartilhando a tela, Dr. Joy, para eu poder fazer os cumprimentos a todos os colegas. Sim, sim. Vamos compartilhar, então, Rafael. Em nome do Instituto Sorbelo de Cirurgia do Aparelo Digestivo e Coloproctologia, eu quero inicialmente agradecer a Marlex, na pessoa do CEL, do Michel Trevi, porque foi durante o jantar em São Paulo que o professor Joy veio me convidar para efetuar essa palestra, e também ao Rafael, à Gisele, em nome da ABLAC, da Associação Brasileira das Ligas de Cirurgiões, que gentilmente colaboram com esse evento. Eu peço licença para fazer um agradecimento especial a esse casal, particularmente ao Milton Ferraz, que é responsável pelas imagens que eu vou mostrar para vocês. Ele sempre colaborou comigo em todas as minhas aulas, e hoje, particularmente, essa aula, se tiver alguma exuberância de imagem, eu devo a presença dele nessa confecção. Ao nosso capitão maior, o professor Nicolau Cruel, e você, Joy, que é o nosso coordenador, e, particularmente, eu gostaria de agradecer a todos os colegas da INDES Santa Catarina, que sempre me receberam de braços abertos. Eu me sinto realmente um irmão de vocês, e fico muito feliz por ter podido conviver com vocês, e aprender com vocês muito na área de evolução da técnica cirúrgica. A palestra de hoje é Covades Doctor. Covades Doctor é uma palestra que o professor Alcino Lázaro colocou como abertura do Congresso de Cirurgia Geral Minas Espírito Santo Brasil. Há 30 anos, anualmente, o Congresso recebe essa palestra. E, no último Congresso de 2019, o professor Alcino e o professor Edson Loureiro, do Espírito Santo, me presentearam com a honra de eu poder fazer essa palestra. Quando o professor Joy me pediu uma palestra de conceitos, onde nós pudéssemos passar alguma formação moral, educacional e não técnica para os nossos colegas mais jovens, eu lembrei dessa palestra que eu ministrei em 2019, pedi licença e quero reapresentá-la para os senhores. Para as pessoas que não estão muito familiarizadas, covades é uma palavra de origem latina que significa para onde vais. No evangélico apócrito, conhecido como Atos de Pedro, ao fugir de uma provável crucificação em Roma, São Pedro encontra com Jesus ressuscitado e pergunta, Dominum, covades? E Jesus responde que ele está indo para Roma para ser crucificado de novo, uma vez que Pedro estava fugindo. Na Bíblia, Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Nesse livro, a história da humanidade contada pelos vírus, do professor Stefan, da Universidade de São Paulo, ele relata no prefácio, que vale a pena, é um livro que só a introdução já vale o livro. Quando a Terra ainda estava nas trevas, cometas trouxeram os primeiros cristais de água e, ao derreterem, foram formando lagos, rios e oceanos, permitindo, então, o desenvolvimento de estrelas primitivas há cerca de 300 milhões de anos. Essas bactérias primitivas carregam na sua memória genética todas as informações daquele ambiente inóspito que viveram. E nós achamos que hoje nós vamos pegar um antibiótico e vamos conseguir erradicar as bactérias que são motivas ao nosso corpo. Isso é uma imaturidade e uma ilusão totalmente errada que nós temos quando enfrentamos esse tipo de seres unicelulares. O professor Bruce Lipton, formado pela Universidade de Long Island e depois pesquisador da Universidade de Virgínia e professor de anatomia na Universidade do Caribe, ele dedicou todo o seu estudo, fundamentalmente, nas membranas celulares. Ele diz que a membrana celular é o órgão mais nobre que existe na constituição de um ser vivo e valoriza essa estrutura como sendo vital para o desenvolvimento das bactérias. O que aconteceu com essas bactérias? Elas foram se multiplicando e se organizando em colônias. E as bactérias que estavam mais por fora tinham a responsabilidade de selecionar nutrientes para o interior da colônia. E o interior da colônia produzia nutrição para essas que estavam mais expostas. E isso apareceu como um conceito de um dos novos órgãos. Isso foi reforçado mais recentemente pelos estudos da professora bióloga do Imperial Colégio de Londres, a professora Alana Colling. Também a introdução do livro dela é maravilhosa, onde ela conta toda a história que a induziu a estudar as bactérias. E, ao fazer isso, ela constatou que, na verdade, nós temos que as bactérias foram incorporadas por seres mais superiores na escala, as arqueias, e essas bactérias viraram, por exemplo, mitocômbrias, até que nós chegamos nos estudos, então, de seres mais complexos. e dividido em o genoma, é muito maior do lado dos micro-organismos, que são 90% de procariotos, e só 10% é de eucariotos, que somos nós, os seres humanos. Em conjunto, tudo isso faz com que nós tenhamos o desenvolvimento de algumas organelas, e essa microbiota corresponde, então, a 90% da nossa flora intestinal e somente 10% de células humanas. E assim nós fomos evoluindo até chegarmos ao Homo sapiens. Interessante, nós temos 90% de memória genética das bactérias e 10% de memória de células humanas, e nos consideramos Homo sapiens por 10%. Muito interessante isso. O professor Dário Birulini tem uma aula magnífica que se chama Slow Medicine, e ele descobriu novos seres humanos, não mais o Homo sapiens, mas ele descobriu o Homo sapiens obesos metabólicos. Esse Homo sapiens obesos metabólicos está intimamente relacionado ao comportamento que o ser humano assumiu nos últimos 50 anos, no pós-guerra de 1945, onde teve-se fartura de comida, onde se desenvolveu a tecnologia, e o homem passa a utilizar muito mais esses utensílios tecnológicos do que o próprio corpo. E também ele descobriu um outro tipo de homem que vem se desenvolvendo no século XXI, é o homus sutus nostrorum temporum, ou seja, o indivíduo tolo do nosso tempo. O que ele quis dizer com isso? Ele retratou o que Albert Einstein falou no começo do século passado. Eu tenho medo do dia em que a tecnologia superará o relacionamento humano. Por que o mundo terá uma geração de idiotas? Veja que isso foi dito por Einstein em 1940. Esse é o comportamento do nosso homem nostrorum temporum. Ou este comportamento maravilhoso. Ou este, em que não aceitando mudar seus hábitos comportamentais de vida, ele estraga o próprio planeta e está destruindo a si próprio, a sua própria casa, como nós costumamos nos referir. Esse homem, indivíduo tolo do nosso tempo, acredita que os supercomprimidos que a indústria farmacêutica produz vai resolver todos os problemas da sua vida. E nós, médicos? Como nós estamos evoluindo? Que consciência nós temos da nossa profissão, do nosso comportamento? Existem alguns fatores de risco para o exercício da medicina nos dias atuais. Que fatores esses nós podemos chamar a atenção? É o disease imogen. Ou seja, corresponde à promoção de doenças que, embora tenham um comportamento benigno, são apresentadas como vorazes agressores da saúde e que acabam estimulando a utilização de tratamentos. O termo é pejorativo para a prática de ampliar os limites de diagnóstico das doenças. Promover a sua divulgação junto ao público, o intuito de ampliar o mercado farmacológico dos que vendem e oferecem tratamento, incluindo companhias farmacêuticas, os médicos e os outros profissionais relacionados com a saúde. Quando eu me formei em 1970, o professor Nicolau participa disso, o professor Castelão, um pouco menos, que ele é bem mais jovem, o Jói, por exemplo, o professor Jói nem sabia disso. Nos anos 70, nós tínhamos o valor de colesterol de 270. Ué, agora, em 2016, ele caiu para 200. Por quê? Tem algum intuito em fazer isso? Algum significado diferente? Ou a própria glicemia, na minha época era 160, agora é 100. A pressão arterial era 16 por 8, por 9, agora passou para 120, não pode superar isso. E tudo isso fazendo com que a gente crie o hábito de tomar remédios, tomar remédio de vitamina, tomar remédio para o cansaço, para o osteoporose, para tudo. Enfim, nós acabamos criando a síndrome do pré. A pessoa não é doente, mas ele é pré-diabético, ele é pré-hipertenso, ele é pré-alguma coisa, e a indústria farmacêutica te induz a dar remédio para todos esses. Existe a mídia e a internet pródiga nessa divulgação, bem como nas sugestões de curas milagrosas. Uma verdadeira lavagem cerebral pela mídia, e essa é a maneira como a indústria farmacêutica trabalha, abraçando principalmente o Pone Sul, onde eles têm muita facilidade de introduzir os medicamentos. E nós, médicos, não somos talvez o boneco de um ventrílogo da indústria farmacêutica? Será que nós não estamos vendendo muito mais do que fosse necessário? Nós já fizemos propaganda de cigarro, nós falamos que cigarro era bom. Hoje nós falamos que uma pílula é boa. Será que nós estamos realmente cobertos de vazão? A família que toma remédio unida permanece unida? Podemos aceitar isso como uma verdade absoluta? Viramos verdadeiros devoradores? As pessoas de manhã tomam um punhadinho, de manhã um punhadinho no almoço, um punhadinho no jantar, sem saber, na verdade, os efeitos colaterais desses fármacos que eles estão tomando. E nós temos essa publicação, que saiu no estado de São Paulo, no ano de 2019, que o vício e a mortalidade por opiáceos estava exagerada, e o juiz decretou uma indenização de 572 milhões de dólares para as firmas fabricantes desses remédios? Será que nós não estamos transformando a medicina num investimento extremamente caro e prejudicando os nossos doentes? Não estamos agindo como cordeiro, um lobo em pele de cordeiro? Aonde estamos indo? Covades, doutor. Pensem um pouquinho em tudo que está sendo falado. Talvez, para tentar resolver esse problema, a pessoa não precise mais pensar. Ah, eu vou pensar por você, eu vou fazer um protocolo, você olha a receita do protocolo, segue meu guideline, e você está salvo de eventuais erros. A medicina baseada em evidência, será que tudo isso veio realmente para nos ajudar? Sua real utilidade e valor depende de vários fatores. E eles foram elaborados por quê? Onde? Quando? Por quê? Muitas vezes as situações desses protocolos e desses guideline são extremamente mal definidas. Resultam em um claro impacto negativo, limitam a liberdade do medo. Ainda essa semana, eu estava com um colega cardiologista que internou uma doente no Hospital do Coração, que não podia ser parinizada. A enfermeira discutiu com ele, porque o protocolo exigia que ela fosse parinizada. Ele foi falar com o diretor clínico, o diretor clínico exigia que ele usasse o protocolo e a parinizasse. Quando ele falou, vou fazer um documento e entregar para a família e dizer que vocês querem parinizar doente, o diretor clínico tirou o time de campo. Então, nós temos que saber que cada pessoa é uma pessoa. Utilizar o protocolo como uma orientação é uma coisa, como uma exigência, é inadequado para todos os doentes. A medicina baseada em IEN, nem sempre esses protocolos, não necessariamente interessa saber quantos doentes morreram, mas sim por que eles morreram. E aí sim nós podemos instituir. As evidências clínicas podem informar o médico, mas nunca substituir a experiência clínica. Esse colega cardiologista já tem 45 anos de formato. No entanto, o diretor clínico que tinha 5 anos de formato queria ditar normas para ele por causa do protocolo. Então, a experiência clínica tem que ser realmente ressaltada, porque a experiência clínica permite decidir se as evidências se aplicam a um determinado paciente. E, em caso afirmativo, como elas podem ser usadas na decisão clínica? O termo medicina baseada em evidências é muito atrativo, mas ele é enganoso, porque se uma coisa é baseada em evidências, seguramente possui algum tipo de qualidade celestial e deve ser visto como uma opção muito boa para o paciente. Nem sempre o que nós estamos enxergando é o que devemos ver. Esse rosto não é um rosto. São tomates, pepinos, ervilhas, cebolas, escarolas, enfim, está sorrindo para nos enganar. Covarde esgó. O que você pensa sobre tudo isso? Nós temos as divulgações de medidas de mentiras pagas pela indústria que alimentam artigos científicos nos nossos melhores periódicos. Isso é verdade? Sim. E essas verdades vão sendo empurradas. Na verdade, essas mentiras vão sendo empurradas. Por quê? Veja, nós temos dois professores de farmácia da Universidade de Wisconsin. A professora Adriene e o professor David. Eles fizeram uma avaliação cuidadosa de alegações feitas em propagandas de remédio voltadas ao consumidor. E o que eles descobriram? Eles publicaram. apenas 33% dos artigos publicados tinham afirmações verdadeiras. Talvez os senhores já ouviram falar desse professor de Stanford, o John Ioannis. É hoje a pessoa que tem maior citação bibliográfica dentro de toda a comunidade científica. E ele teve o respeito científico de publicar esse artigo. Por que a maioria das descobertas publicadas são falsas? Muito simples. Há um interesse financeiro maior e o outro é um interesse de preconceito. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós lemos como informação e não aceitarmos tudo achando que as publicações que estão em revistas boas são verdadeiras e não têm nenhum interesse por trás disso da indústria farmacêutica. O professor Gilberto Nutt é professor da Unicamp e é membro titular da Academia Nacional de Medicina. Ele acha que nós devemos bloquear a evidence-based a medicina baseada em resultados tendenciosos. O que ele quis dizer? Que cabe a nós, médicos, orientar o grande público com uma contra-informação esclarecida sobre as pesquisas mentirosas e as divulgações mentirosas que existem na mídia. Nós devemos nos aprofundar em investigações mais sérias, mais honestas, para que nós possamos trazer à luz o bem-estar da comunidade humana. Não devemos simplesmente nos mangloriar de que buscando qualquer dinheiro nós vamos encontrar a solução naquela pílula maravilhosa que vai resolver todos os problemas nossos. O professor Jorge Suentes sempre afirmou, há muito tempo, professor de ginecologia da USP. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Sim, mas quem também a transforma em transitória somos nós mesmos que não temos consciência do que está sendo publicado como mentira. o avades, doctor. Hoje nós temos uma situação bastante interessante. Eu tenho muita dificuldade, muita, muita dificuldade, desde que se começaram a formar os clínicos que são responsáveis pela UTI, de você ter um doente teu e responsabilidade tua e colocar dentro de uma UTI. Quando você vai chegar nesse teu doente, o intensivista já mexeu nele, a equipe clínica do hospital já mexeu nele, o hemoterapeuta já mexeu, o imaginologista, a necessitista, nutricionista, fisioterapeuta, patologista, enfermeira, mais uma série de pessoas. E quando você quer dar a conduta que você acha mais adequada para o teu doente, você perdeu a possibilidade neste universo que é uma verdadeira torre de Babel, onde todo mundo acha que pode dar opiniões, que todo mundo acha que sabe mais do que todos os outros. É impressionante. Faça uma gastrectomia total com esôpago, jejum, no anastomose, posicione uma sonda naso-interal para alimentar esse doente, a enfermagem permite que o doente arranque a sonda, vão tentar repassar uma sonda nasogástrica sem ter noção do que é uma anastomose esôpago-jejunal. Então, o desconhecimento técnico que envolve essas multidisciplinas é muito importante e, na verdade, precisa haver um consenso de que o cirurgião ou o médico responsável por aquele doente é quem tem que ditar as normas e tudo tem que ser discutido com ele, porque senão pode ter um curto-circuito e uma total falta de comunicação entre os médicos. Veja, o professor Edson Loureiro me deu esse artigo muito interessante em que o professor Flávio José Kant comentou o seguinte, o meu irmão é médico cardiolocista em Chicago e, chegando de manhã na enfermaria, ele encontrou todos os alunos dele, os residentes, frente aos computadores e perguntou para os residentes, o que vocês estão fazendo? Os residentes respondem, estamos vendo nossos doentes e, dando muita risada, ele respondeu para os residentes, vocês estão vendo o computador, os doentes de vocês estão lá nas enfermarias, nos leitos, se vocês querem ver os doentes, vocês têm que estar operada do leito, cuidando daquele ser humano que está deitado lá. cachorro de muito dono morre de fome, nós temos que ter espírito de liderança, responsabilidade e saber liderar quando a gente põe um doente dentro do hospital e exigir que o hospital respeite a tua posição de clínico, de médico e não simplesmente obedeça o protocolo, obedeça a enfermagem, obedeça quem quiser dar palpite profissional no teu doente, é você que tem que ser o responsável por esse doente, porque senão ele vai morrer de fome. Covades, doctor. Agora nós estamos entrando na área tecnológica, o professor Albino é do século passado, a formação dele não tem nada a ver com isso que nós temos de mais moderno, nós temos a Pest Medicine, bonito, não? ainda mais porque tudo agora se falar inglês fica mais elegante ainda. É a tecnologia que pode resolver praticamente qualquer problema. O IBP, o IBP é um exemplo bem bonito para pôr aqui. Todos nós já lemos artigos que do omeprazol ao mais moderno inibidor de bomba de próton, todos têm eficácia semelhante, só que o omeprazol custa 10, o outro custa 15, o outro custa 20, o outro custa 30, o outro 40, o outro 50, qual eu vou dar? Aí eu vou dar o que custa 50, porque ele é melhor. Será que o novo é sempre melhor? Não é isso que a gente observa nos estudos rotineiros e bem feitos. A identificação de precoce de doenças é melhor? Para quê? Para eu medicar e evitar que ele fique doente? Mas pode ser que ele nunca vá ficar doente. O que ele está passando é uma fase que ele precisa só de orientação de cuidados humanos e de orientação de dieta e de mudança de hábitos de vida e não de remédios. Fatores de risco devem ser tratados com remédio? Não. Devem ser tratados com orientação, com conduta e a pessoa que está recebendo essas orientações tem que ter consciência de que isso é mais importante do que tomar pílulas. As seguradoras de saúde, os serviços públicos de um modo geral, vêm oprimindo os médicos, exigindo que o médico atenda a cada cinco, dez minutos e um número X de doentes, impondo a ele que ele tem obrigatoriedade de fazer produtividade e não qualidade. E isso tem acarretado na consciência de bons profissionais o burnout. Quando eu estava dando essa palestra em 2019, tinham ocorrido quatro suicídios de médicos na cidade do Recife. Todos por burnout. E nós estamos vendo que os mais jovens que querem fazer uma medicina de qualidade, uma medicina de nível, estão sendo pressionados ou pelos administradores ou pelas seguradoras de saúde. A FESC medicina é orientada, motivada pela doença e não pela saúde. O conceito saúde implica saúde mental, psicológica, social, integração social. E para que você consiga fazer isso, você tem que ouvir o seu paciente. Covarde, isso aqui. Fico com a FESC medicina e com burnout ou tenho alguma opção que possa me ajudar? Slow? Slow medicina? Algum dos senhores já ouviu falar de slow medicina? A slow medicina nasceu no norte da Itália com o professor Marco Bobbio. O professor Dario Birulini fez a tradução do livro italiano por brasileiro e esse é o dia do lançamento do livro aonde o professor Marco Bobbio uniu, integrou médicos, profissionais de saúde, pacientes, cidadãos da cidade onde ele morava, movidos pelo desejo de promover cuidados de saúde adequados e atualizados, respeitando a relação entre médicos e pacientes e incentivando o compartilhamento na tomada de decisões. O professor Bobbio esteve em 2019 lançando esse segundo livro Medicina Demais, aconselho os senhores mais jovens a lerem para entenderem o que é do que nós estamos falando em termos de slow meds, alertando em mais esta publicação a importância da história clínica e da avaliação cuidadosa do exame físico para um diagnóstico preciso e solicitações de exames complementares bem orientados. Conceitos valorizados na snow medicine, ou seja, valorizar a relação médico-paciente, dedicar tempo para ouvir, compreender e avaliar e oferecer suporte emocional, investir na individualização respeitando as suas opções, compartilhar as decisões levando em conta as características pessoais, familiares e sociais de cada paciente. Usar de forma adequada os refúzios diagnósticos, avaliar a eficácia e os possíveis riscos do tratamento a serem instituídos nos nossos pacientes, assumir como médico o seu papel de liderança. Eu chamo sempre a atenção dos mais jovens, o médico tem que ser realmente dentro da sociedade o papel mais elevado de integração. Você é padre, é confessor, você é amigo, você ouve, você aconselha, você cura, você integra a família, enfim, o médico tem que saber se respeitar e não deixar que os outros profissionais que não tenham tanta responsabilidade quanto nós venham desmerecernos a cada dia principalmente na mídia e por fim reconhecer suas limitações e seus erros. Nós somos humanos, nós somos conscientes, nós dependemos daquilo que nós aprendemos e nós temos limitações. Só saber ter a humildade de ter esse reconhecimento. Covardes, Sendo assim, o que o futuro nos reserva? O Código de Ética Médica diz o seguinte no seu artigo 26, a medicina será exercida com a utilização de meios técnicos e científicos disponíveis que visem os melhores resultados. Ou seja, devemos sim estar atualizados, devemos sim usar o que há de melhor em termos de tecnologia, porém, devemos sim ter crítica para isso. A medicina evolui seguindo dois caminhos, o tecnológico, relacionado com a síntese evolutiva de toda a ciência, quer seja na área da biologia, da química, da física. E o médico, gerado pela inteligência e audácia de homens que, exercendo a prática da medicina, conseguem adequar os inventos tecnológicos em prol da humanidade. Essa é uma cena pitoresca. Hoje, o doente chega no consultório querendo discutir com você o que ele tem de doença e qual é o melhor tratamento, o que ele tem que fazer, mas qual é a sua origem de formação? Será que nós temos que nos rebaixar a este ponto de a mídia valer mais do que o nosso intelecto, do que o nosso empenho, do que a nossa experiência clínica? A telemedicina, que foi muito usada durante o período de isolamento do COVID e que vem crescendo dia a dia, tem auxiliado de forma bastante significativa para que a gente possa ter mais contato com doentes que eventualmente estejam em isolamento, com doentes que precisam ficar mais afastados e não podem chegar no médico tão rapidamente e a telemedicina tem ajudado bastante. Os dispositivos nos aparelhos smartphones têm também colaborado para numa urgência a gente poder dar uma setoria melhor aos nossos pacientes. Por exemplo, neste caso, em que um desses dispositivos permite estudar lesões cutâneas, avaliar os parâmetros vitais e saber a evolução dos nossos pacientes, ou nas comunicações imediatas, essa paciente encaminhada pelo obstetra ao centro de ultrassonografia, ao mesmo tempo que está fazendo a ultrassonografia, já está havendo diálogo com a obstreta no seu consultório, podendo trocar nuances do diagnóstico e da conduta em relação à paciente, tudo isso a telemedicina muito veio a colaborar. Nós temos desfibriladores pelos smartphones, eles não só identificam arritmias cardíacas, mas como fazem a cardioversão. nos casos de dermatite exantemáticas, por exemplo, no auxílio imediato e rápido para o diagnóstico de que tipo de afecção, mas aqui eu queria chamar bastante atenção de vocês, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar, que são as impressoras 3D, usando bancos de células do próprio paciente, nós podemos hoje, através da tecnologia de impressão 3D, fabricar órgãos com tecido autóctono e fazer transplante de órgãos sem depender que algum ser humano morra, para que a gente possa pegar o órgão desse ser humano que morreu para efetuar o transplante. Agora nós estamos vivendo um momento incrível que é a cirurgia do Cristo para nós isso parece uma coisa do outro mundo e é interessante. Estudando o RNA mensageiro, os colegas biólogos conseguiram efetuar cirurgias no DNA. Uma das precursoras é Jennifer Daugman, que junto com uma outra cientista francesa, conseguiram efetuar alterações dos DNAs. O que nós podemos dizer? Por exemplo, eu tenho que a maioria dos negros africanos tem anemia falsfólica. Eu posso pegar um locus desse DNA e fazer com que nenhum africano mais tenha anemia falsfólica. tem pessoas que têm suscetibilidade ao HIV. Se nós fizermos uma cirurgia no locus do DNA, os descendentes dessas pessoas não serão suscetíveis ao HIV. E assim por diante, uma série de doenças que estão relacionadas ao sistema genético podem ser modificadas. Esse livro foi lançado em março deste ano. Ele é extremamente atualizado. Esse Walter Isaacson é um ex-tel do Washington Post e hoje é professor de história. Ele terminou o livro no comecinho desse ano e a Jennifer Dalma é responsável pelo desenvolvimento das vacinas da Pfizer e da Moderna. Então, o livro aborda até o desenvolvimento das vacinas para o COVID. É um livro que eu aconselho os senhores médicos a terem informação porque o futuro de verdade vai ser talvez nós interferirmos já em nível de cromossoma para não termos que operar câncer nos pacientes de 30, 40 ou 50 anos. Então, é uma medicina muito moderna, muito atual e que vem com uma promessa importante. A ideia é essa. Chega-se no locus que é o locus CRISPR do DNA com o RNA mensageiro de uma bactéria. É feito o isolamento de um locus e você com isso evita que a pessoa venha ter câncer no futuro. Por exemplo, nos casos de polipose familiar congênita na doença do cólon, tumores de ovário, tumores de mama e aí essas cirurgias conseguem evitar que essas doenças, que essas pessoas fiquem doenças. Uma outra tecnologia muito importante para nós já há pelo menos mais de 15 anos no mercado, nós é que ouvimos falar pouco dela, são os nanorobôs devoradores de câncer. Na verdade, eles não são devoradores de câncer, são origamis retangulares de moléculas de DNA que ficam nas extremidades e que têm afinidade com o tumor e moléculas de fibrinogênio no centro, trombina ligada ao DNA, isso é injetado na célula, na circulação sanguínea do paciente, aquelas moléculas de DNA têm afinidade pela célula tumoral, então elas vão em direção à localização do tumor e nesse lugar é aberto o origami, que são os microrobôs de DNA e as trombinas começam a promover a formação dos coágulos. Com isso, nós temos uma obstrução da artéria que alimentava aquele tumor, evoluindo então esse tumor por uma necrose que é uma nova sistemática de se tratar os tumores malignos do nosso corpo. Para a surpresa nossa, nosso Brasil é grande, a China também é grande, dizem que nosso Brasil é pobre, é pobre de cultura, não de dinheiro. o dinheiro está debaixo da terra e estão deixando todo mundo levar o nosso dinheiro, mas nós temos cidades pobres, infelizmente, e a China já desenvolveu cabines para fazer consulta instantânea por telemedicina nas cidades distantes dos grandes centros. Essas cabines já existem no Brasil, vocês não fiquem achando que é só na China. Então, uma pessoa chega numa cabine dessa, entra em contato por telemedicina, passa por uma avaliação com alguns aparelhos que estão dentro da cabine, pode fazer um scan, com isso, o colega que está do outro lado da telemedicina oferece um diagnóstico e, eventualmente, até um tratamento. um outro campo muito importante para nós vai ser a holografia, isso em neurocirurgia está fantástico, já em desenvolvimento, já está, em alguns hospitais já estão praticando regularmente, em que, através da holografia, nós podemos estudar detalhadamente as imagens e poder confirmar diagnóstico de orientar, inclusive, tratamento, isso tem navegação já utilizada nas neurocirurgias e vem colaborando muito na parte da inteligência artificial. Eu não sei se os senhores conhecem o Watson, talvez o Watson que os senhores conheçam esteja relacionado ao investigador, né, elementar, meu caro Watson, mas a IBM vem há mais de 10 anos alimentando um supercomputador com todas as publicações médicas que existem no mundo. E esse supercomputador está sendo preparado para auxiliar no diagnóstico de doenças, sugerir eventualmente a solicitação de alguns exames, orientar o diagnóstico e tratamento, facilitando eventualmente as pessoas que trabalham em serviços ambulatoriais ou de urgência. Esse Watson já está sendo utilizado em alguns dos grandes hospitais lá dos Estados Unidos. A nossa vida vai mudar muito breve, mudar de maneira radical, mais radical do que aconteceu em 1990, quando nós começamos a ter os nossos primeiros aparelhos de computador e hoje não tem quem não tenha um, dois ou três computadores, porque todo mundo que tem um smartphone isso é um computador, todo mundo que tem um relógio digital é um computador, todo mundo que tem um computador é um computador, mas a velocidade 5G, a verdadeira, não essa que fazem propaganda aqui no Brasil, a velocidade 5G vai passar de 0,0x segundos, que era 4G, para 0,000006 0 segundos. Então, os carros que hoje estão sendo dirigidos sem motorista, se você tiver 10 carros empilharados, devido o delay do tempo 4G, o último carro bate e faz um acidente. Se uma pessoa vai cruzar na tua frente, o tempo do delay faz com que você atropele essa pessoa. Na tecnologia 5G, nós vamos ter uma velocidade de leitura que permite que até 100 carros para trás, o tempo seja sem delay. Com isso, nós vamos ter faróis de trânsito regulando o fluxo de carros, carros sem motorista podendo conduzir passageiros. Nós vamos ter nossa casa gerenciada pelo sistema 5G. Enfim, daqui 2025, 2028, nós vamos ter essa tecnologia implantada no mundo e, particularmente, no Brasil. E o que nós podemos ter na área médica, por exemplo? Essa é uma igrejinha numa ilha distante, lá no sul da Itália, onde o cirurgião cardiovascular está indo no casamento da filha. Durante o casamento da filha, toca o celular dele e ele é chamado para uma avaliação numa cirurgia cardíaca, onde o doente, se não for interferência dele, morrerá. Ele assume o comando da cirurgia, aí na região onde ele está, a anestesista fala para ele o que o senhor fez, foi com sucesso, o paciente está salvo, ele entra de novo na igreja e assiste o final do casamento da filha e todos comemoram, tanto o paciente que foi salvo quanto a filha que teve o pai presente no seu casamento. Covardes, Dópolis, em tecnologia, em ciência, em protocolos, em indústria farmacêutica te pressionando, a escola de Atenas tinha os grandes filósofos gregos e já desde aquela época Aristóteles chamava atenção, bom senso. O que é bom senso? Bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo e distinguir a ação correta. No mundo atual, nós temos que não existe verdade absoluta. Em qualquer conhecimento ou atividade humana, é importante que os indivíduos tenham bom senso para fazerem suas escolhas, em aprender o máximo possível sobre técnicas, ferramentas, metodologias, para tomadas de decisões. Pelo dicionário, bom senso é uma qualidade que reúne as noções da razão e da sabedoria, caracterizando as ações que são tomadas de acordo com as regras e os costumes adequados para determinado contexto. por exemplo, quando se diz que um indivíduo age com bom senso, significa o quê? Que ele tenha bom senso, respeite as normas impostas pela sociedade. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma, seja apenas outra alma humana. Só quem conhece todos os caminhos pode saber qual é o melhor. A minha família deseja a todos vocês, amigos, Feliz Natal e um ano cheio de realizações. Muito obrigado. Parabéns, doutor Albino. Bela palestra, maravilha, maravilha. Tudo isso mesmo que o senhor falou é uma grande verdade. Nem tudo a gente tem que seguir, lembrar do passado, levar do presente, ter as nossas próprias opiniões, seguir nossas convicções, mas tendo uma diretriz. E essa palestra nos ensinou muita coisa, nos deu muita luz, principalmente para os nossos alunos, nossos colegas residentes, que estão na formação. Então, eu agradeço a sua presença, a sua palestra, o convite que aceitou prontamente, né? E o senhor sabe que está sempre dentro do nosso coração de Santa Catarina. É um membro catarinense, né? Eu gostaria também de abrir a palavra aos colegas que conhecem o doutor Albino, para dar aí um ok, né? E muito obrigado por tudo, por enquanto. Eu é que agradeço, de verdade, todo o carinho que eu sempre recebi de todos vocês. Muito obrigado. Aloysio. Eu sabia que você ia me chamar. Não foi combinado, Albino, não foi combinado. Eu realmente, essa sua aula eu não podia deixar de assistir, né? Teve alguns eventos nossos que, infelizmente, eu não podia assistir. Inclusive, teve um seu que eu não podia assistir. Mas essa eu não podia perder. Estava realmente curioso para saber do que se tratava. O próprio nome em latim dificultou o nosso entendimento do que iria acontecer, né? Eu gostaria de ver na minha tela aqui o doutor Albino. Estou vendo o doutor Joy aqui. Não sei se é alguma possibilidade de eu tenha que mudar aqui. Por enquanto, eu só estou te vendo também, Aloysio. Doutor, isso é do Zoom, doutor. Se o doutor Albino falar, ele vai aparecer no meio daí. Oi, Aloysio. Pronto? Doutor Aloysio, o microfone está mutado? Não ouviram nada que eu falei? Não ouviram. Estou só te agradecendo. Estou atento no que você está falando. o que eu falei até agora foi ouvido, então, né? Eu não estava no mudo até agora, não, né? Estava sim. Estava sim. Estava no mudo? Estava. ouvimos tudo. Bom, então, eu não podia perder essa sua aula e realmente é uma aula de interrogação. Então, como o Joy falou ali para o pessoal que está se formando agora, é uma aula bem curiosa e que eu acredito que, como vai ficar gravada, talvez a gente tenha que assistir algumas vezes para conseguir entender tudo o que você quis passar. Ou, talvez, mesmo assistindo algumas vezes, a gente não vai entender toda a profundidade dessa sua aula. Talvez a gente só consiga realmente entender essa aula daqui a alguns anos, né? Porque você fez questionamentos realmente profundos, questionando coisas que ninguém tem coragem de questionar, né? A questão da medicina baseada em evidências, a questão dos trabalhos científicos, realmente é uma aula corajosa, né? Você, dificilmente a gente em congresso ou em algum webinar a gente tem a oportunidade de ver alguém questionando os trabalhos científicos e as 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 guidelines. Então, é bom que os médicos jovens que estão nos assistindo levem realmente essa sua esse seu questionamento num alto grau de consideração, né? Porque, com certeza, durante os anos de formação e durante os eventos que são apresentados nos nossos webinários aqui, nunca se questionam essas coisas, né? a gente simplesmente mostra os trabalhos, mostra as cirurgias e tudo é tido como uma verdade. Então, para a formação dos médicos jovens, realmente é importante, né? E os jovens realmente são questionadores. Então, é importante que a gente chame atenção de que esse espírito de questionar que não é visto em nós, médicos mais velhos, né? A não ser em quem tem uma mente brilhante como o doutor Albino, que pode realmente... Ele foi elogiar muito, saiu até do ar, tá vendo como é que são as coisas, Jorge? Ele não está sabendo lidar com a tecnologia ainda. Ele vai lá. Daqui a pouco ele volta, hein? Jair, eu vou pedir licença aqui para me manifestar. Eu consegui acompanhar em parte, como eu disse no início, inclusive o local onde eu estava em reunião já fechou aqui, estou falando na rua aqui antes de entrar no carro que eu não quis perder os momentos finais da palestra. E já estou convicto que eu vou para casa e vou assistir a gravação e depois assistir novamente porque acho que o Luíso colocou muito bem que temas como esse tem que ser vistos e revistos. e a amizade com o Albino começou lá no início da vida de cirurgia e então uma pessoa que saiu de São Paulo um dia acredito que num avião Brasília para pousar no aeroporto pequeno aqui em Criciúma e vir fazer a prova de habilitação e fazer uma cirurgia de arna de ar com um colega que ele não conhecia pessoalmente isso mostra assim toda a vontade de ensinar a vontade de divulgar a cirurgia e mostra então o altíssimo valor que tem pessoas como Albino então eu quero deixar aqui meus parabéns e dizer que foi uma felicidade muito grande do Jorge ter proposto esse tema e que sorte a nossa que ele foi exposto pelo Albino Sorbeto então meu grande abraço a todos os colegas e um especial e fraterno abraço ao Albino muito obrigado Castelã é um prazer eu posso voltar a falar pode pode eu eu caí aqui né eu então só pra terminar o raciocínio que eu vinha desenvolvendo é a mente brilhante do Soralbino permite ele pensar como às vezes a gente diz fora da caixa né pensar fora da caixa é importante para os jovens é importante manter esse espírito questionador e não aceitar todas as coisas que são ensinadas Castelã tem que desligar teu microfone então assim não aceitar todas as coisas que são ensinadas na faculdade ou nos eventos né como verdades absolutas então é muito importante que se mantenha esse espírito questionador por outro lado a mesma coragem que ele teve de questionar tudo aquilo que é ensinado e tido como verdade absoluta ele nos apresentou também coisas que realmente só quem tem tempo tempo e inteligência para estudar coisas fora da cirurgia videocirurgia ou fora da cirurgia bariátrica ou fora da nossa atividade do dia a dia que tem tempo para buscar uma leitura diferente dessa que a gente está habituado a fazer todos os dias que é estudar aquilo que a gente está trabalhando e nos permitiu mostrar coisas que eu confesso que eu não tinha ouvido coisas que vão acontecer no futuro e que como questionou o passado nos mostra que temos um futuro brilhante pela frente que os jovens principalmente que estão se formando agora vão encontrar coisas na medicina que nós nem podíamos imaginar que isso iria um dia acontecer fazendo essa essa esse comentário a respeito da aula eu queria talvez pedir ao joio já que é ele o moderador da sessão que mostrasse para quem está assistindo que talvez não conheça o doutor Albino explicasse com mais detalhes aquilo que o doutor Castelan começou a nos dizer aqui da importância que o doutor Albino tem no nosso estado porque muitos não sabem talvez ele possa nos dizer quantas vezes veio a Santa Catarina nos ensinar a operar e eu posso dizer que diferente de alguns ou da maioria que está assistindo eu tive a honra de ser um dos pacientes que ele operou aqui no nosso estado eu fui operado de refluxo e também a minha esposa e graças a Deus estou livre dos sintomas do refluxo há mais de 20 anos então faço aqui publicamente uma vez mais o agradecimento ao meu cirurgião ao meu mestre meu amigo e como eu sempre chamo ele de meu padrinho foi ele que me ensinou as primeiras cirurgias de hernia de hábito Albino é um grande prazer ter você aqui no nosso webinar cirurgia SC continuamos aí devolvo a palavra ao Joia obrigado Joia obrigado Aloysio obrigado pelo carinho de sempre vejo em casa todas as suas meninas lá bem pessoal quem é o doutor Albino Sorbelo doutor Albino Sorbelo é uma pessoa muito importante dentro do cenário videolaparoscópico brasileiro brasileiro doutor Albino Sorbelo ele é paulista e fez toda a sua formação lá e e auxiliou nos primórdios da videocirurgia a a ser médico videolaparoscópico a formar médico videolaparoscópico tivemos uma entrada no Brasil em 1990 com o doutor Tomazego mas tivemos atrás do doutor Tomazego muitas pessoas especiais para contribuir na videocirurgia brasileira e uma dessas pessoas especiais é o doutor Albino recordo uma vez que nós estávamos em Foz do Iguaçu no congresso o doutor Albino palestrava sobre como era uma pinça outra como é que essa pinça pegava como é que se manipulava aquelas pinças ele teve toda a paciência junto comigo num restaurante onde nós estávamos em formação em Jaraguá do Sul e explicou desenhou as pinças e começou a tecer no papel o que que era videolaparoscopia o que que era videocirurgia ele foi um dos fundadores da Sobrasil que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Videolaparoscópica no início que hoje nós chamamos Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica ele formou ajudou a formar os conceitos brasileiros da videocirurgia e para nós catarinenses ele tem um valor muito grande porque foi onde nos ensinou a pegar nas pinças nos dá orientação sobre como fazer videocirurgia e principalmente de fazer videocirurgia com consciência disciplina e sabedoria levando sempre o paciente em primeiro lugar então este é o nosso doutor Albino Sorbello uma pessoa que todos nós não só de Santa Catarina mas do Brasil temos que ser grato a ele para essa divulgação da videocirurgia no Brasil e na América Latina então agora gostaria que o doutor Joel Bernher Bernhard conversasse com o doutor Albino tecesse alguns comentários aí obrigado Joel vocês vão fazer eu chorar aqui eu vou ter que sair daqui carregando um lençol de lágrimas obrigado pela palavra pelo carinho eu tenho muito respeito por todos vocês aí em Santa Catarina eu acho que é o grupo mais unido e cientificamente mais preparado em termos de Brasil doutor Joel se encontra vamos então pular um pouco vamos conversar então é o nosso decano vamos lá nosso decano conversa aí doutor Nicolau grande mestre catarinense então doutor Albino eu queria agradecer a tua palestra assim que ela foi muito boa então ela entrou falando sobre a história clínica a importância do exame físico a importância de pedir exames não pedir exames desnecessários e e depois ele entrou numa seara assim que do futuro né do sistema genético da inteligência artificial da tecnologia 5G e e uma coisa que preocupa a gente ele falou na telemedicina também então são coisas assim que a gente a gente vê assim e não sabe exatamente como é que vai ser o futuro mas uma coisa que me preocupa muito nesses últimos dois anos foi o ensino da medicina né com medicina online o que que os alunos aprenderam né e eu vejo por exemplo esse semestre os alunos podiam optar entre ver tele e ver medicina online ou ver presencial eles preferiam ver online e isso é uma coisa que realmente preocupa muito né no futuro porque a gente sabe que online dificilmente um dia vai aprender medicina e e eu também gostei da palavra aí do pessoal aqui de Santa Catarina do Aloysio do do Joy em relação ao professor né doutor Albino ele coletou coisas muito boas aí né muito boas como diz o Aloysio que a gente tem que ver pensar e ver como é que vai ficar no futuro né meus parabéns é isso aí muito obrigado professor Nicolau o carinho é constante para todos vocês sabe disso e o respeito também muito obrigado Joel Oi estão me ouvindo agora estão então ah tá desculpe a falha técnica boa noite tudo bem professor tudo certinho bem inicialmente eu queria fazer um agradecimento ao Joy na verdade eu era o encarregado de organizar essa reunião por circunstâncias pessoais e de trabalho e tal eu pedi a ele que me ajudasse nós discutimos a ideia que a gente não queria uma reunião técnica não uma reunião médica propriamente dita porque a gente já teve vários né a gente queria fazer um fecho é o nosso último webinar do ano e cabia a Sobracil Santa Catarina organizar então eu quero manifestar aqui meu agradecimento eu sei que tu também no teu corre-corre e tá aí né é paramentado e me sinto cirúrgico e tal mas meu agradecimento realmente pessoal ao teu empenho tá bom eu realmente eu endosso ipsis literis tudo que foi falado aqui pelos colegas pelo Castelan pelo Joy pelo Aloysio e também pelo doutor Nicolau da importância que o senhor teve na nossa formação né a gente sabe e acho que foi um dos primeiros lugares que esteve conosco aqui né com o doutor Osmar Crois que também teve um papel muito grande na no desenvolvimento da cirurgia pra nós aqui em Itajaí em Balneário notadamente o senhor esteve conosco logo no início nossa primeira era de ato feito aqui claro foi pelo professor enfim participou da formação no curso que o senhor deu no Hospital Servidor em São Paulo que a gente participou né o curso avançado então assim o meu agradecimento pessoal e da nossa equipe do nosso grupo aqui do Alcides notadamente que estava naquele começo tudo que foi dito eu endosso não vou repetir porque realmente é desnecessário né e eu queria dizer que realmente o fecho não poderia ter sido melhor eu estava pensando durante sua aula tem uma música do Milton Nascimento que diz né que certas canções que ouço me fazem pensar que se perguntar carece como não foi eu que fiz né então essa aula ela expressa realmente muito dos nossos sentimentos muito das nossas dúvidas muito das nossas angústias realmente com pra onde vamos né e agora né então acho que é uma aula que nos faz pensar e nos faz crescer como profissionais crescer como pessoas né que era muito então a finalidade disso e sem dúvida a gente vai tomar liberdade de divulgar isso pra nossos alunos nossos residentes que eu acho que isso é uma aula que precisa ser multiplicada né e levada adiante com certeza vai ser pra mim assim uma fonte de informação pra poder que isso se multiplique gostaria de parabenizá-lo realmente né só realmente uma pessoa brilhante uma inteligência como a sua poderia fazer uma coisa desse nível tá muito 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 obrigado mesmo tá um bom natal boas festas pro senhor pra bete pro seu pro joão né muitas felicidades mesmo obrigado eu que agradeço joel joel eu não sei se é permitido aí vou pedir licença pro joe mas você lembra que você foi o hamilton da minha vida né o lui hamilton da minha vida porque nós estávamos operando aérea de ato lá no hospital em Itajaí tinha que acabar a cirurgia mas o avião já estava no aeroporto já tinham feito meu chequinho já tinham despachado minha bagagem e eu estava dentro do centro cirúrgico no centro cirúrgico você conseguiu ter no Tietê Uno fazer eu chegar no meio dele decolar o ferry boat no caminho os bons momentos que nós vivemos né foi foi muito intenso obrigado mesmo ô Bilo você sabe quantas vezes você veio a Santa Catarina ensinar a cirurgia não passear ensinar a cirurgia você lembra que você me convidou para o curso de instrumentação lá em Joinville sim naquela ocasião eu fiz o levantamento para a cirurgia de nós participarmos como ensino como primeira cirurgia foram 18 vezes eu tinha citado as cidades tem Jaraguá tem Joinville tem Itajaí tem Blumenau tem Pomerode tem Timbó tem Indaial de ciúme de ciúme às vezes principalmente no hospital teu de Joinville eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira esplené a minha primeira adrenalectomia que nós fizemos juntos foi foram experiências muito gratificantes Albinio e lembrando que uma vez em Blumenau tu fizeste três esplenéctomias no mesmo dia desculpa três adrenalectomias no mesmo dia lembra dessa? sim e eu esqueci de falar Criciúma desculpa João Castelão não mas eu tinha citado antes eu também foi foi realmente um período muito de muita crescimento profissional entre todos nós eu acho que todos nós crescemos juntos vocês me deram a oportunidade de estar com vocês e eu acho que isso foi para mim o mais gratificante que eu já tive na vida professor aí de vez em quando de vez em quando eu converso com meus residentes e eu fiz uma aula esse ano no início do ano com os residentes em que eu coloquei para eles o que como chegou a videocirurgia para nós foi uma grande integração de colegas mentores mas ao mesmo tempo com pouca experiência porque é uma coisa nova e que os nossos aparelhos eram uma televisãozinha de última geração ou seja a pior que tinha era um monitor de 14 polegadas quando chegou aquelas telas planas era show de bola era muito boa a imagem e nós tínhamos umas óticas de zero grau enxergava só para frente não detalhes nós tínhamos uns aparelhos que não tinham a imagem nada a ver com o que a gente tem de ver os planos realmente hoje com bastante fidelidade ainda mais essas câmeras mais novas e que nós andávamos com o aparelho de um hospital para outro eu também recordei também falar para eles que aqui em Jaraguá do Sul tem um frigorífico de como é que é de suínos e final de semana eu pegava os aparelhos e levava para casa e enchia uma geladeira de fígado enquanto eu operava tudo aqueles fígados ficavam parceiros e foi assim que a gente foi aprendendo a vida de cirurgia foi assim que nós fomos descobrindo as tecnologias então eu acredito que todos nós orientados por vocês que foram os mentores brasileiros nossos que chegamos nessa dita os melhores cirurgiões do mundo que são os brasileiros então agradecemos imensamente tudo acho que a gente tem papo para o dia inteiro porque a gente é muito amigo e surge uma conversa daqui uma conversa dali então é muito legal muito legal mesmo eu gostaria de saber dentro do nosso público presente quem que gostaria de se manifestar e conversar com o professor Albino pessoal da Black o Joy oi eu só queria que você lembrasse que a dona Bete permitiu que eu fosse para Santa Catarina ela acreditou que eu estava indo só para operar é verdade é verdade nós somos muito família é verdade é Rafael Dr. Joy aqui no YouTube só tivemos elogios pessoal excelente aula gostaram muito agradecendo show de bola dá para você aparecer para nós te conhecer rapaz mostrar para o Brasil para o mundo que você existe estou aqui doutor prazer legal olha aí vocês são o nosso futuro vocês mais do que nunca que nem o Aloysio comentou deveriam repetir essa palestra é claro que nós também devemos repetir essa palestra para nós cada vez mais pensar de uma forma diferente das coisas a medicina nunca existe sempre nunca filho sabe ninguém é o dono da razão o que antes era antes era verdade hoje é incerteza né e o que antes dominava hoje não se domina mais então nós agradecemos a vocês também com todo o carinho dessa dessa organização e que vocês nos ajudam a proporcionar uns temas maravilhosos e nos auxiliam aí para contribuir com a ciência e incentivar vocês cada vez mais apareceu um outro colega ali depois pode conversar querido eu gostaria que você desse as suas considerações aí para nós que é muito importante parabéns pela iniciativa doutor Albino é muito amigo da gente aqui é Ricardo de São Paulo tudo bem a gente está sempre junto com o doutor Albino aqui em São Paulo e parabéns pela iniciativa e pela aula que o doutor Albino apresentou foi muito especial foi muito muito bonita a aula um grande abraço a todos tudo de bom para vocês aí em Santa Catarina viu obrigado querido obrigado Ricardo Ricardo braço direito do professor Andretto nosso estamos juntos há mais de 15 anos trabalhando e ensinando vídeo junto é um grande amigo muito obrigado viu Ricardo parabéns viu doutor Albino muito muito linda a aula eu gostei demais a gente aprendeu bastante parabéns a todos tudo de bom para o senhor e a todos um grande abraço obrigado doutor em nome de toda a comunidade acadêmica aqui da da Black a Gisele que está aqui com a gente também a gente é muito grato de estar acompanhando vocês aqui grandes nomes com certeza essa aula ficando gravada aqui no canal cirurgia SC a gente vai compartilhar bastante entre os nossos grupos das universidades aqui de Santa Catarina tá bom doutor brigadão mesmo pela aula Rafael eu tenho um agradecimento especial nós entramos mais cedo e você me ensinou como apresentar a aula se não fosse a tua ajuda nós não íamos ter a aula muito obrigado pela ajuda é isso doutor estamos aí para ajudar sempre obrigado alguém mais gostaria de tecer algum comentário com o doutor Albino meu nome é Walter eu não sou não faço cirurgia geral mas eu sou um discípulo doutor Albino mais do que um discípulo ele é meu padrinho de verdade doutor Albino eu conheci quando ele estava acabando a residência entrei no centro cirúrgico era segunda anista da faculdade ele me explicou como fazer uma cirurgia de 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 emendar ele falou nessas palavras o bucho com a tripa e me ensinou todos os passo a passo de uma de lavar as mãos de instrumentação cirúrgica e assim foi desenvolvendo uma grande amizade e nós acabamos ele acabou até sendo meu padrinho de casamento e e eu posso dizer que eu tenho muito orgulho desse meu amigo obrigado obrigado um abração bem pessoal então oi joi oi oi joi marcos túlio tudo jóia fala aí rapaz eu não tinha te visto ali desculpa marcos você tem todo 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 espaço possível para ti cara não aparecia agora né que prazer doutor Albino grande prazer eu consegui também eu vou ter que assim como o Castelan falou também acabei de chegar acabei não cheguei do hospital em torno tinha passado já uns 15 minutos da sua palestra só que o que eu assisti pô pra mim foi brilhante a gente só tem a agradecer né só tem a agradecer por nos ter brindado com esse tema que é um tema que a gente passa bastante pros alunos passa bastante pros residentes né eu trabalho ali no hospital público que tipo doutor Nicolau acabou se aposentando ali por por tempo de serviço a gente tem a honra de ficar tocando lá o serviço né e o serviço de residência que funciona bem aqui no hospital regional e é uma coisa que eu sempre firmo isso com os doentes doutor Albino com os pacientes perdão com os residentes a questão do que do olhar o doente do escutar o doente né eles não não pode vir com papel a gente não trata papel a gente não bota ainda folha de folha de papel A4 na mesa de cirurgia a gente né a gente trata são pacientes então é fundamental fundamental esse tipo né de palestra eu acho que fechou com chave de ouro vocês estão de parabéns tá joi joel por ter nos agraciado com a presença do nosso amigo doutor Albino né que eu conheci já um pouco depois né foi através do Aloysio através de amigos em comum o joi nessa questão tipo só para o senhor saber o senhor ensinou o joi o joi foi o que um dos que me ajudou no começo da vida de cirurgia quando eu trabalhava não em Florianópolis lá em Mafra ainda quando a gente começou a fazer em 1998 quando a gente fez as primeiras três vesículas fizemos curso lá com o saudoso professor Luiz Henrique e a gente teve o prazer eu conheci o joi lá em 1998 e as primeiras cirurgias quem foi ajudar a gente lá em Mafra foi o joi o joi o Amaro e o Sérgio os colegas de Araguá do Sul né que a gente tem em comum então para ver como o conhecimento vai vai passando né isso é muito importante né vocês estão de parabéns tá todo o grupo pelo webinar e eu já queria doutor Albino desde já convidá-lo que no mês de março no segundo final de semana aqui em Florianópolis nós vamos fazer um evento do webinar CC só sobre super obesos sobre super obesidade né que vai ser no hospital regional de São José vai ser uma sexta e sábado já temos presença confirmada vamos ter cirurgia ao vivo bariátrica em super obesos vai vir o professor Marco Aurélio Santo confirmou o professor Fábio Viegas presidente da sociedade de cirurgia bariátrica vai vir o doutor Nilton Cavahara também então vai ser um evento bem interessante que a gente vai ter e quem sabe a gente pode viabilizar até durante a parte científica que o senhor como a gente tem bastante residente tem aluno e vai ser transmitido também já está conversando com o pessoal da Black vai ser transmitido também ao vivo a gente de repente começar o ano tendo essa palestra novamente aqui para o pessoal de Santa Catarina seria um grande prazer a gente ter essa palestra no nosso evento que nós estamos organizando humildemente para março a gente poderia contar com o senhor aqui Obrigado Obrigado Eu queria falar duas coisas tuas Primeiro, estou felicíssimo sabendo que você já passou a fase mais complicada que houve aí há um mês ou dois atrás Graças a Deus estamos aqui conversando Mas revendo algumas fotografias antigas eu, você, o Jó e nossas esposas estamos sentados numa mesa no jantar de Foz do Iguaçu no Congresso da SBAD no ano 2000 2000, verdade Eu falei não acredito o Marcos Túlio estava na mesa e eu nem me lembrava mais disso daqui Olha, foi uma honra muito grande muito obrigado por toda atenção e todo carinho que você teve Maravilha muito obrigado Eu estava falando com o professor Nicolau um pouquinho antes de começar o webinar e ele falou que realmente ele se aposentou mas ele falou que ele entregou em mãos muito boas e ele se sente bem tranquilo tanto que ele vai só nas reuniões científicas não vai mais passar visita Não, mas ele participa bastante ainda o professor está lá quase diariamente no regional tipo está aposentado na carteira mas no trabalho ele continua lá não é professor Nicolau? Nós não vamos deixar ele abandonar não tem como Então, antes quando eu estava falando com o professor Albino ele perguntou por ti parece até que tem que você é professor da Nora dele uma coisa assim Maria Nora da Mariângela Fernandes Exatamente Exatamente Eu dei aula de anatomia na Unisul para a Nora do professor Albino Exatamente O mundo é pequeno Ah, e até para encerrar que eu acho que já falei demais desculpa atrapalhar não esquece que a gente o senhor agora é presença confirmada no nosso Cirurgia SC Fishing que é o nosso evento de pescaria que a gente soube que o senhor gosta também de pescar Então, a gente tem um evento de confraternização Para eu ir aí para o sul para a gente pescar junto É a nossa confraternização aqui agora a gente achou uma coisa bem interessante que está sendo divertida para a gente Já vamos marcar próximo no começo do ano que vem também participar com a gente Um abraço a todos Maravilha Vai ser um prazer Muito bom Obrigado Marcos Obrigado Bem, gente mais alguém que queira falar mais alguma coisa? Só quero me despedir representantes em todas as cidades E no início quando o doutor Albino vinha fazer alguma cirurgia aqui ou ia em Criciúma nós estávamos aprendendo a gente ia para essas cidades onde ele ia operar íamos lá aprender Então, isso formou essa família que hoje nós somos o Cirurgia SC Então, veja que nós começamos isso há mais de 20 anos atrás e a nossa Cirurgia SC é isso Essa família alegre que está aqui hoje comemorando com o nosso grande professor do início Boa noite, padrinho Boa noite a todos aí Obrigado por tudo e eu fico feliz de fazer parte dessa família Muito obrigado por me receber nesse grupo todo aí Abraço Abraço, doutor Albino Abraço, amigos Então, sem mais delongas muito obrigado doutor Albino por essa participação no nosso webinar fechando o ano agradecemos como o senhor viu todos os comentários aí do pessoal que nós lhe amamos e achamos que o senhor foi um grande pilar para nós então esta conversa não é à toa não essa conversa é com sinceridade amor harmonia de uma pessoa que se dedica à medicina e às pessoas e de uma simplicidade muito grande que é a vossa senhoria muito obrigado gostaria agora que o doutor Nicolau que é o nosso decano como sempre nós comentamos que encerrasse o nosso webinar aí e tecesse os comentários finais muito obrigado até mais para vocês senhor Albino esse é o 40º webinar e é uma satisfação terminar o ano com a sua palestra e eu espero que esteja também nessa pescaria então todos que estão presentes aqui já tem ido em outras pescarias e acho que com a sua presença então vai ser brilhante muito obrigado é uma honra muito obrigado a todos boas festas e um ano bem promissor para todos nós o ano que vem obrigado Albino boa noite amigos boa noite valeu